Ah, hoje vai ter o quê? Vai ter o quê, hein, ô diretor? Vai ter zumbi. Hoje é dia de Walking Dead. Literalmente, hoje tem Walking Dead. Como é de novo? Desculpa. Isso é folgada, mano. Mas não é assim que eu for ir para o lugar aí. Ó, hoje nós vamos ter... Hoje nós vamos ter... Agora bota uns zumbis andando aqui, para a gente começar a falar do disco. Eu vou pôr eles carregando você para fora e jogando você pela janela. Me joga no aeroporto, pode ser? Pode ser. Então ótimo, melhor ainda. Tudo bem que isso não vai funcionar muito, porque quando esse vídeo for ao ar... Você já vai estar longe, né? É, bem longe. Cortei? Por que cortei aqui? Acabou a abertura. Ah, acabou a abertura. Hoje vamos falar de um disco lançado no ano de 1982 pela gravadora Epic Records. É o disco mais vendido da história da indústria fonográfica. Fonográfica, bonita, né? Mas ele ainda é? Ele ainda é. Nenhum bateu ele. Nenhum. Nenhum Beatles. Nenhum Arctic Monkeys. Nem Arctic Monkeys? Nem Arctic Monkeys. Mas Arctic Monkeys tá quase. Ah, tá quase. Tá quase. Eu acho que aí é bosta então, hein? Não, tá quase. O passo é bosta, hein? Não, não, não. Os zumbis são legais. Imagina o mundo com zumbis. Louco. Louco. Louco, eu pude matar pessoas. Louco, eu pude matar pessoas. Tamo quase. É, o ebola tá aí. Eu estou falando do Thriller, do Michael Jackson. O disco anterior do Michael Jackson, Off The Wall, de 1979, já tinha sido um puta de um sucesso, super bem aceito pela crítica. Mas aí, ele foi lá e lançou o Thriller. Thriller, puta que pariu. O disco, assim, simplesmente ganhou tudo que era, que podia ser premiações, capas de revistas. Ganhou a caralha toda, né? Você acha um disco digno? Cara, eu acho, sim. Na verdade, não são todas as músicas do disco que eu gosto pra caralho. É que é estranho, né? É um disco pop pra caralho. Só que fez mó sucesso, né? Ah, mas música pop costuma fazer sucesso. Qual que eu... Entendi. Não, tipo, música pop é super vendável, mas nenhuma bate esses recordes assim, tá ligado? Eu acho que era mais a época, né? Tipo, ele fez um negócio... Que acho que ninguém tinha feito ainda, né? Talvez. É, ele era uma música boa, né? Não é, tipo, Riana. Quem foi que falaram? Ah, eu li aí um Facebook de um amigo nosso aí, né? Eu não vou trabalhar nomes aqui. Vou falar aqui em off, mas aí só pro diretor ele corta. Ele escreveu que o Justin Berlake era o novo Michael Jackson dessa geração, né? Fala, meu amigo. Meu amigo. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu prefiro ouvir a lá, como é que ela chama lá? A Hannah Montana. Eu acho ela muito mais da hora do que o Justin Berlake. Você não acha? Você prefere o Justin Berlake? Eu quero estrela. Ah, mas ela é boa. A menina canta bem, viu? Você assistia a Hannah Montana? E a Party in USA? Louquíssima essa música. A galera que assiste tá ligada. Que eu tô falando. Nesse disco, o Michael Jackson convidou o Chris Jones. É um produtor norte-americano que já tinha trabalhado com ele. No disco anterior, o Off The Wall. Eles produziram 30 músicas. Para ter que selecionar 9 para entrar nesse disco. Que trampo do caralho, né, mano? Imagina você fazer, tipo, 30 músicas e depois você joga fora as que não entraram. Hoje em dia a galera meio que recicla isso, né? Bastante, né? É. Depois que o cara morreu, já saiu, tipo, dois discos. Esse é o lado bom do negócio. Deixou lá, mas você só vai ouvir essas coisas quando o cara morrer, né? Muito bem que as bandinhas atuais sempre fazem, né? Os singles e lançam os besides, as coisas caras de fora, né? Só que aí veio o primeiro erro, eu acho, desse disco. Porque eles escolheram uma música que tem a parceria do Paul McCartney. This Girl Is Mine. Essa história do Paul McCartney e... Michael Jackson é boa, né? A gente pode contar lá outro dia. História de Caso de Família. Amor, eu tenho que te revelar uma coisa. O quê, amor? Ai, amor, eu me prostituo. O quê? Você é puta? Para, 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 para tudo. Ai, amor, me prostituo para comprar cheeseburger. Meu Deus, como a gente desfoca dos assuntos, né, mano? Tava no Michael Jackson, foi pro Caso de Família, já tá no John Klepper. Cara, a música foi assim, eles lançaram esse single e a música não foi muito bem aceita não, tá ligado? Sei lá, cara. Talvez pelo fato da música ser, tipo assim, uma balada mais romântica. Não é aquela música pop, dançante, aquela coisa que envolve. É uma música mais tranquila, na dela. Escreveram 30 músicas e produziram 30 músicas, né? Vai lá e me escolhe a pior. Não a pior, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer com pior, né? Se quiseram, eu acho que o nome do Paul McCartney para vender e tal. Não deu muito certo. Mas aí, meus amigos... Lançaram o Thriller? O Thriller é isso aí, cara. É zumbi, é walkie dead. É muito bom. Eu acho foda aquele clipe. É da hora. Inclusive, o clipe de quem é que você falou? John Landis. John Landis. Bruce Brothers? O cara foi... Bruce Brothers. Era um diretor de comédia dos anos 80. Ele não fez só comédia. Ele foi em Bruce Brothers, ele fez... O Príncipe em Nova Iorque com o Ed Murphy. Nossa, esse filme é bom. Se você nasceu nos anos 90, chegava da escola ali, já abria aquela traquina show, aquele todinho cheio de doença, sentava na frente da TV e começava a sessão da tarde lá. Ah não, isso é a música do Ayrton Senna. Desculpa, errei o tema. Foi mal. Esse disco foi muito importante para os músicos negros norte-americanos, pelo simples fato que, a partir dele, eles conseguiram aparecer mais na mídia. Sim, porque nos Estados Unidos é um país bem preconceituoso. E até hoje, né? E a partir desse disco, realmente o Michael Jackson meio que conseguiu quebrar essa barreira e levar os artistas negros pra dentro da televisão, que antes apareciam, tá ligado? Mas era assim, muito pouco, tipo, esporadicamente, assim. Eu tenho até uma coletânea em casa, tipo um VHS, com videoclipes da época, assim, dos anos 70 e tal. Meu, tipo, 90 artistas tem lá, 88 são brancos e, tipo, tem a Tina Turner só lá. Não, é bizarro. Que nem é tão negra, assim. Demorou. Eu lembro que, tipo, o primeiro filme, aquele cantor de jazz, o primeiro filme com som, é sobre um negro. É um negro, só que é um cara branco. Um cara branco que tá preto. Pinta de preto, é. Tipo, que bosta, né, brother? Você vê, tipo, nitidamente. É, tipo, passaram graxa nele, tá ligado? Era um proibido de aparecer na frente das câmeras. Cara, demorou, hein, porque, tipo, isso a gente já tá falando de anos 80, tá ligado? Tipo, não é anos 50, é, tipo, anos 80. E quantos mil artistas fodas negros tivemos nos Estados Unidos e que, cara, nem apareciam na TV, entendeu? Tanto que muita gente norte-americana foi fazer primeiro sucesso na Inglaterra, né? Que, em tese, era um pouco mais mente aberta. O Michael Jackson, no Thriller, foi um dos primeiros artistas a trazer esse formato de clipe que a gente conhece hoje em dia. Tudo bem, lá nos anos, acho que é 60, né, que tem os filmes dos Beatles, eles já trouxeram alguma coisa sobre videoclipe, só que o formato de apresentação era diferente, né? Que eles vendiam aquilo como um filme mesmo, né? Tipo, lá, uma hora e tantinho lá de... apresentando as músicas daquele disco e eles ali encenando. O Michael Jackson foi, acho que, é o primeiro a fazer esse videoclipe que a gente conhece mesmo hoje em dia. Chega, faz um videoclipe pra aquela música, seja lá como for, tipo, com historinha ou alguns momentos ali tocando e fazendo historinha junto. É um disco foda, né? Se for realmente pensar, porque quebrou essas barreiras de preconceito aí e meio que formou uma nova tendência aí pra essas questões videográficas de banda. Então eu vou chamar aqui duas músicas pra vocês, não vou chamar Thriller porque eu acho que após assistir esse vídeo, você, se você nunca viu esse clipe, você tem que assistir por conta própria, não precisa da nossa indicação. Eu vou chamar a Beat It, inclusive que tem uma versão bem legal do Falto Boy, que vocês podem ouvir depois. A versão do Falto Boy não tem o Van Halen tocando em guitarra. Você tá ligado com ele, né? Sim. Tem, tem sim. É, então é... Não, ele toca no Falto Boy também. O Van Halen, né? É. Mentira. Gato, eu vou escolher o Wannabe Starge and Samson. Beat It! Beat It! Beat It! Tava gravando esse? Não, tá gravando. Esse é o nosso disco em comemoração ao Halloween, que tá aí. Também que nesse calor do Agreste que tá aqui, imagina que bosta sair fantasiado. Aqui não vai ter nem ebola, porque o vírus vai entrar aqui e vai derreter já. Curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário se você gostou ou não gostou desse vídeo. Temos que agradecer o site Nação da Música, que vem aí, divulgando o nosso trabalho toda semana, dando um super apoio show aí. Gostosuras e travessuras. Risos. Tchau! Tchau! Meus! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!